Fala pessoal, André aqui, beleza? E parece que a EA vai destruir com o mercado de criação de jogos. Isso não é brincadeira, tem muitos desenvolvedores fazendo o react desse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aqui. E eu quero mostrar o vídeo, fazer o react junto e eu quero também agregar algo a mais aqui de coisas que eu vivi já na minha vida que aconteceram graças a coisas parecidas com essas que a gente vai ver agora. Vamos partir direto pro vídeo aqui, é um vídeo de 1 minuto e 38 aqui. Eu peguei aqui de um canal que fez o cortezinho, tá? Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar play. Eu vou deixar o vídeo rodando e a gente troca uma ideia conforme o vídeo for rodando, beleza? O que se formasse um jogo por boxes de cartaz? É, vamos fazer isso. Faz uma mazinha de boxes de cartaz. O que você acha? Não é ruim. Mas talvez seja um pouco também simples. Faz o jogo mais complexo. Como é isso? O que se formasse o jogo de cartaz? Oh, vamos dar um assustador Olha agora Ok, vamos ver Oh, eu gosto dessa Agora, minha arma de escolha Não é ruim, não é ruim Ok, isso é legal, mas como nós lutamos? Show me 1v1 O que eu vou deixar é terminar, depois eu volto Aqui eu venho Você tem que me encontrar primeiro Espera, o que se fazemos para que possamos morrer apenas por uma grenade? Oh, agora eu definitivamente vou ganhar Adore uma regra que você pode morrer apenas por uma grenade Eu estou quase lá Eu tenho algo para você Cara, vamos lá Vamos fazer agora um destrinchadinho aqui De tudo o que eu vi de legal Vamos fazer um destrinchadinho aqui Eu quero comentar algumas coisas para vocês E também quero agregar mais na parte final do vídeo Eu quero falar de coisas que eu já vi acontecendo exatamente assim E o que resultou daquilo, tá? Vamos trocar uma ideia sobre isso Mas antes, um anúncio aí da GVG Mall Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall A maneira mais inteligente e fácil e barata Para vocês comprarem as suas chaves do Windows e também do Office Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo No comentário fixado E vocês vão ver ali comprando o Windows 10 Por exemplo, basta você clicar em comprar Na hora de finalizar o pagamento Basta você utilizar o nosso cupom PAPA Que dá 25% de desconto nas suas compras Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site para vocês Copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho Escreve SLUI Já vai abrir essa tela de ativação do Windows Cola a tua chave ali, clica em ativar Tá tudo pronto galera Eu fiz um vídeo específico sobre isso Demorou cerca de 3 minutos para eu fazer todo esse procedimento Desde criar a conta, escolher o produto que eu queria Fazer o pagamento e ativar o meu Windows Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo Já trabalho com eles há bastante tempo Então pode levar a fé que eu recomendo Um grande abraço e obrigado a GVGOM por patrocinar este vídeo Olhando aqui eles falam que eles querem criar um labirinto Com caixas de papelão E gera isso aqui cara E olha só, eu achei realmente muito legal Muito legal mesmo, muito bacana ter criado isso aqui Eu acho que uma pessoa que tem conhecimento na área de Unreal E outras ferramentas E consegue fazer isso aqui facilmente Em sei lá, 10 minutos, 15 minutos talvez Mas eles criaram aqui com apenas um prompt quase que instantâneo Em poucos segundos Aí eles dão um prompt Não, eu queria que fosse um pouco mais complexo Criou-se mais complexidade na brincadeira E eles não, eu quero que fizesse multiníveis E criou E a princípio aqui está funcionando Apesar de a gente não ver exatamente como que está tudo ali dentro Cara, fantástico E aí depois eles falam aqui Quero que selecione dois personagens E aí mostra aqui os personagens Mostra aqui o nome de cada um dos personagens De franquias aí da EA Tanto que aqui mostra do Apex Legends O Fuse e a Lifeline E eles falam, não beleza Escolheram os personagens ali E aqui no final tem os personagens que eles escolheram Que é Community Designed Feito pela comunidade Cara, isso aqui eu achei fantástico Até então aqui a gente está num caminho de coisas maravilhosas Porque olha só Tem gente que manja muito de 3D Tem gente que manja muito de modelagem E às vezes não tem onde colocar esse projeto Entendeu? Agora o cara pode não apenas fazer projetos para 3D para Steam Mas daqui a pouco vender também aqui no Marketplace para a própria EA Cara, até então a gente está vendo uma ferramenta Que pode realmente revolucionar como os jogos são criados Mas vamos lá Que sendo EA A gente sabe que a coisa pode ficar cada vez mais obscura Quanto mais a gente cavoca Mais obscura as coisas ficam E aqui fantástico também Porque pegou armas aqui do Apex Tem a Nemesis, a 3030 A 99 A Master, a FF301 Diversas armas aqui Não apenas do Apex Mas também aqui Tem aquele jogo Como é o nome daquele jogo Que tu corta os monstros no meio Eu acho que é da EA também Eu não lembro, cara Desculpa Acho que é do Titanfall Na verdade essas armas aqui E tudo mais Então, cara, bem legal Está mostrando o que? Que tu vai ter a quantidade de assets Tu vai ter os assets dos jogos da EA E a gente pode reclamar da EA A gente pode chutar EA o quanto a gente quiser Mas, cara, eles têm assets AAA Muito bons Imagina você poder montar um jogo Com os assets deles Com as suas ideias, né? E creio que aqui vai ter As animações da arma e tudo mais Já Porque já está vindo do banco de dados deles Então, até então Realmente eu estou vendo Que eles escolheram Os personagens feitos pela comunidade Jogam a partida Setam as regras Queria que tivesse uma regra assim Queria que tivesse uma regra assada Isso aqui eu achei fantástico Isso aqui me parece Algo realmente muito revolucionário Eles começam a jogar Eles mudam as regras E eles falam Não, cara Eu queria que o Saturn fosse mais épico E cria tudo isso aqui Realmente muito legal, cara Realmente muito legal Qual que é a pegadinha disso aqui tudo? André, qual que é a pegadinha disso aqui tudo? A pegadinha disso aqui tudo, galera É que aqui no canto do vídeo No canto esquerdo do vídeo Ali embaixo está escrito ali, ó Electronic Arts Investor Day Essa demo Não foi liberada para todo mundo Assim, ó Vejam Vejam o quão legal é Baixem a ferramenta e divirtam Se não Isso foi mostrada Exclusivamente para os investidores Exclusivamente não, né Acaba caindo na internet, obviamente Mas foi redirecionada para os investidores O que os investidores querem no mercado de games? Eu, na minha concepção O mercado de games começou a ir para o saco O mercado de games começou a degringolar para baixo Numa destruição absurda Quando as empresas começaram a ser de capital aberta As empresas começaram a ser de capital aberta Por exemplo, vamos lá A EA ou qualquer outra empresa aí A Square Enix Não sei Todas as empresas grandes têm capital aberto na bolsa Quando as empresas têm capital aberto na bolsa Elas têm que agradar quem? Os jogadores dos jogos ou os investidores? Os investidores Então, tipo assim Esse eu acho que é um dos grandes calcanhares de Aquiles Dos jogos atualmente Então, tipo assim Essa ferramenta que foi mostrada para os investidores Para falar o quê? Para falar assim Olha, nós vamos disponibilizar uma ferramenta Para o pessoal fazer mais jogos E todo mundo vai ser feliz jogando nossos joguinhos? Não Foi falado assim Olha, nós temos, sei lá Cinco mil, dez mil, quinze mil funcionários Desses trezentos, quinhentos, seiscentos, sei lá São designer de fase E nós vamos demitir setenta por cento dessa galera Porque agora a gente vai pegar trinta, quarenta por cento desses caras Vamos botar ali a ferramentinha Para eles criarem os mapas E eles vão conseguir produzir muito mais, muito melhor De uma maneira muito mais fácil Você está entendendo? E aí para os investidores, olha só Nós vamos criar jogos bons Nós vamos faturar Tanto quanto a gente vem faturando Gastando muito menos Então o ponto de partida de investimento no jogo Que hoje é, sei lá Cem milhões de dólares no jogo AAA Vai ser setenta Vai ser sessenta Vai ser cinquenta Vai ser menos Então, se eles investem menos Para ter o mesmo retorno Ou até um retorno maior Os investidores Acabam botando mais dinheiro na EA Então, esse é o meu grande problema É a minha grande crítica a essa ferramenta E sinceramente, cara Eu sou um maximalista total Da inteligência artificial Eu já falei para vocês Eu vejo que no futuro Muito próximo Nos próximos dez anos Tu vai chegar em casa E você vai falar assim O Siri ou sei lá Minha ajudante virtual Cria um filme para mim Do Harry Potter Feito com massinha de modelar Lego Mas feita com a Scarlett Johansson No lugar da Emma Watson Sacou qual era? E aí vai Sacou? Tipo assim E aí ele Processa e criei para ti Nossa André Isso é muito doido É muito doido mesmo É muito doido mesmo Porque eu não sei Se é muito doido Porque eu estou aqui Criando as minhas ferramentas Eu estou aqui criando As minhas imagens E eu acabei de criar aqui A panda bear riding In a car made of carrots Um urso panda Dirigindo um carro Feito de cenouras E isso aqui é uma imagem estática Show de bola A gente pode botar uma IA aqui Para fazer isso aqui Se mexer um pouquinho A gente está A gente está nesses primeiros passinhos Agora tu imagina Ali no Investor Day Aqui não tem a parte completa Mas o cara que está apresentando Ali falando Cara nós temos bilhões Bilhões de horas de gameplay No nosso banco de dados Nós temos milhões de assets Nós temos tudo isso Para treinar a nossa IA Então não é uma coisa que agora A EA não inventou isso aqui agora Isso aí já está sendo treinado Já está sendo revista Com todos os jogos Que a gente está jogando Aí nos últimos tempos Acabei de jogar uma partidinha De Apex Legends antes ali E aí Será que aquela minha vitória Não serviu para criar Para alimentar isso aqui Provavelmente sim Mas não tem problema Eu particularmente Sou um maximalista Da inteligência artificial Eu quero que a inteligência artificial Realmente destrua Todos os empregos Que ela puder destruir Porque assim vai Existir uma nova Leva Novos empregos Que vão existir Minhas filhas Provavelmente vão trabalhar Existe uma chance grande Das minhas filhas Trabalharem daqui 10 anos Num emprego que ainda nem existe Olha que loucura Já parava para pensar sobre isso? Né? Eu vou comentar super rápido Eu morava aqui em Novo Hamburgo Cidade vizinha Aqui onde eu moro hoje E era a capital nacional do calçado E todo o calçado Aqui na região Foi para a China Foi produzido na China Porque lá era mais barato Do que produzia aqui Ninguém morreu de fome O pessoal foi para outras áreas Diversificou Era uma cidade que só Trabalhava com sapato Hoje não Hoje tem muitas outras coisas Hoje tem prostituição E tráfico de drogas também Você está entendendo? A diversificação Ela sempre vai existir Né? A própria NVIDIA Tem trabalhado bastante Num projeto deles Chamado NVIDIA Onde você pode entrar lá E criar universos E fazer coisas bem bacanas Tem uma das Olha uma das ferramentas Super interessantes Cara Olha uma das ferramentas Super interessantes da NVIDIA Tu pode replicar hoje Tu pode replicar hoje A tua empresa Dentro do Omniverse E aqui tu pode Não é só uma cópia Da tua empresa Tu pode botar 10, 20, 30, 50 Mil cópias Da sua empresa lá dentro Botá-la para rodar Dentro do universo controlado E ele vai processar Não Essa ferramenta Isso aqui tinha que ser Mais para cá Isso aqui tinha que ser Mais para lá Se tivesse ar-condicionado Aqui em vez daqui Ia ser mais otimizado Para a questão de Refrigeração Cara As empresas que hoje Claro Isso aqui estou falando Para empresas grandes Para empresas absurdamente Bem avaliadas Empresas automotivas E tudo mais Mas você está entendendo Que beleza Hoje é para essas empresas Logo chega para Empresinha menor Como que eu otimizo E eu já fui empresário Eu já peguei assim Pô, minha mesa Pô, olha só Os caras tem que pegar O gabinete daqui Levantar aqui Para levar para lá Não, espera aí Vamos trocar Essa estante Vem para cá Isso aqui vai para lá Sabe Na tentativa e erro Tu imagina se eu puder Tirar uma foto Da minha empresa Bagulho escanear Se eu botava O que tinha que fazer Nossa André Isso não vai acontecer Isso já está acontecendo Meus queridos Isso já está acontecendo E agora Será que a gente vai Será que muitas pessoas Vão falar assim Nossa, mas e as empresas Que fazem análise disso Consultorias De como otimizar Será que essas empresas Não vão perder emprego Por causa da ferramenta Omniverse da NVIDIA Provavelmente Cara E isso é bom E isso é bom Essas pessoas vão ter que Elevar o nível delas Para continuar no mercado E isso é bom Eu vejo como algo bom Talvez o André Esteja errado E as máquinas Dominem as nossas vidas E nos escravizem Talvez Provável Porque em última análise Todos os problemas do mundo Só existem por causa Dos seres humanos Se os seres humanos Não existissem Nenhum problema existiria também Não é mesmo Então a NVIDIA Você tem aqui o Omniverse Que faz isso aqui Mas vamos lá Vamos para a parte Que agora Que eu acho Que é até mais interessante Do que tudo isso Que é assim A gente viu Essa parada aqui Mas e aí André Como é que a EA Vai ganhar dinheiro disso? E agora que entra A parte bizarra Agora que entra A parte bizarra Vocês lembram lá atrás No Warcraft 3? Vocês lembram Do Warcraft 3? Warcraft 3 Foi um jogo Revolucionário Para o seu tempo Um jogo de real time strategy Um RTS E dentro dele Lá atrás Há mais de uma década atrás Um cara criou um jogo Chamado Dota Criou um modo Dentro do jogo Ele usou os assets Da Blizzard Os assets do Warcraft E criou Esse heróizinho faz isso Esse faz aquilo Esse faz aquilo Tem torres Tem waves de bichinhos E criou Um dos maiores fenômenos Da indústria Dota 2 Até hoje É a maior premiação Na indústria de games A maior premiação É o campeonato O The International Do campeonato do Dota Todo ano Eles conseguem Bater recordes É uma coisa Absurda E foi criada Como? Vamos conversar agora Sobre os problemas Disso tudo A gente está montando Aqui uma historinha bacana Quando o Warcraft 3 Quando o Dota Foi criado lá E tudo mais O que aconteceu? Uma tal de Steam A Steam chegou E chamou o criador Do mod Esse mod Era dentro Do Warcraft 3 Chamou o criador Do mod E falou Cara Vamos lá Nós vamos botar Uma equipe Nós vamos criar Esses personagens Com gráficos melhorados E tudo mais Vamos fazer novas versões Do jeito que tu quiser Tu vai ser o lead designer Tu vai ser o responsável Por tudo isso E nós vamos criar O Dota 2 Olha o que aconteceu Uma outra empresa Roubou Os direitos Do Dota 1 Só queria o que aconteceu A Blizzard Chegou e falou assim Não Nós vamos colocar Um processo em vocês Porque Tudo Os negócios Do mapa Aqui Os personagens São da Blizzard Os personagens São nossos O mod É nosso Só que no contrato Da Blizzard No contrato Para te utilizar A ferramenta Aqui de edição De mapas Não tinha nada Dizendo Que o mapa Era da Blizzard Não Você podia criar Qualquer mapa Você podia criar Qualquer mod Você podia Cara Galera Vocês tem noção A quantidade de jogos A quantidade de jogos Que surgiram Ali dentro Element O Element TD Um jogo Que eu joguei pouco O Element TD Esse aqui é o Element TD 2 Tem um e tem dois Esse aqui é o Element TD Element Tower Defense Esse aqui é um jogo Que surgiu Dentro do Warcraft 3 Era um mod Do Warcraft 3 Eles pegaram várias torres E fizeram as waves De bichinho vir Galera A quantidade De desenvolvedores De jogos A quantidade De pessoas Que entraram Para o mercado De desenvolvimento De jogos Através da ferramenta Do Warcraft 3 Não foi pouca gente Porque literalmente A ferramenta Que eles disponibilizavam Para as pessoas Criar os modos Era exatamente A mesma ferramenta Que os desenvolvedores Utilizaram Para fazer Warcraft 3 Que foi um jogo De super sucesso Mas André O que tudo Isso tem a ver Com a EA Aí o que acontece A Blizzard Chegou Lá no Starcraft 2 Cara O Starcraft 2 É uma palhaçada Eu acho É um jogo Que eu joguei Milhares de horas Starcraft 2 É uma palhaçada É uma bizarrice Eu gosto muito Mora no meu coração E tudo mais E o Starcraft 2 Jogo também Da Blizzard Também tinha Um editor De mapas A história Do Dota Só para finalizar A história Do Dota Ela funcionou Mais ou menos assim A Steam Por que na Steam Existe Dota 2 E não existe Dota 1 O Dota 1 É um mod do Warcraft 3 Nunca vai existir Dota 1 Sempre vai existir Somente o Dota 2 A Blizzard Brigou com a Steam Perdeu o processo A Blizzard criou o tal Do Blizzard Dota Perderam Não podiam usar o nome Dota Porque o nome Acabou virando da Steam O nome Aí botaram o nome Do jogo Como Blizzard All Stars Que eu achava Que era um nome bem legal E acabou se tornando O Heroes of the Storm Que é um MOBA Que vocês provavelmente Não conhecem Parece com Dota Mas o jogo Já entrou no seu esquecimento Infelizmente O jogo não era ruim Mas não era tão interessante E no Starcraft 2 Quando a Blizzard Foi lançar o Starcraft 2 E tudo mais Eles falaram assim Cara A gente tem a ferramenta Tem a ferramenta aqui também Só que tinha a ferramenta Aqui dentro do Warcraft Ainda Tinha a ferramenta Para a criação de mapas Não tinha terminado Aquele processo E tudo mais Sobre o Dota O que aconteceu Eles O pessoal criou mapas Mas bem menos mapas Aqui porque Os assets do Starcraft 2 Não eram tão chamativos Para a comunidade Tudo mudou Tudo mudou No Warcraft 3 Reforged Warcraft 3 Reforged Aqui no Warcraft 3 Reforged Que foi um remake Do Warcraft 3 Dentro de uma nova ferramenta Novas engines E aí o que aconteceu O Warcraft 3 Também tinha exatamente A mesma ferramenta Editora de mapas E você podia criar Qualquer mapa Então o pessoal Foi correndo Criar Dota O pessoal Foi correndo Criar Element TD Não Por que? Porque a Blizzard Colocou uma cláusula Ali E eu acho Que é bem aqui A pegadinha Que a EA Vai fazer também Que é o seguinte Tudo que foi criado Dentro da ferramenta Do Warcraft 3 Reforged Tudo Tudo que foi criado Ali dentro Tudo 100% É da Blizzard Você não Tem os direitos Do jogo Ou de mod Ou de qualquer coisa Que foi criada Dentro do Warcraft 3 Reforged Automaticamente As pessoas não foram Criar Dota As pessoas não foram Recriar Os grandes mapas E modos Que eram Recriados Né E é aqui que tá Eu vejo Que tem duas saídas Eu vejo Que a Electronics Arts Aqui que a EA Vai vender Essa ferramenta Ou pra Outras Publishers Poder usar os assets Deles Com cut De 30 40 50% Sendo deles Ou eles vão liberar Pra todo mundo Mas tu não vai ter o direito Ou vai ir 60 70 80% Pra EA De grana Eu vejo que é isso Que vai acontecer Porque voltando aqui A história Do Warcraft 3 Olha o que aconteceu Olha o que Olha como uma comunidade Pode se unir Pra destruir uma empresa No contrato Dizia Todos os mapas São 100% Da Blizzard O mapa Não é seu Não importa o que tu fez Não importa Quanto tempo tu colocou Não importa Tudo que tiver ali Os nomes Os mapas Os personagens É tudo da Blizzard Nada é de vocês O que que a comunidade Se uniu pra fazer? Mapas Politicamente incorretos Então tinha um mapa Onde tu podia levar Crianças Pra uma ilha Né Tinha mapa Onde tu Hitler levava judeus Pra fornos E pra tomar banho Cara Tinha todos os tipos De mapa Que vocês imaginavam Porque olha só Eu fiz um mapa Onde tem literalmente Uma suástica Pegando fogo E Hitler Tá lá Pegando pessoas Pra levar Pra tomar um banho De gás O mapa não é meu O mapa é da Blizzard Vocês tão entendendo? Cara Isso aqui foi um episódio épico Que eu guardo até hoje Muito forte no meu coração De como A comunidade Pode se unir Pra destruir o mal Porque olha só galera Vocês já pararam E eu comprei Warcraft 3 Reforged Fiz vídeo aqui Eu fiz vídeo no canal Eu queria fazer uma série Aí a Blizzard Fez um monte de cagada Eu dei refund No meu Warcraft 3 Warcraft 3 É um dos jogos Mais jogados Na minha vida Warcraft 3 É um dos jogos Mais queridos Na minha vida E eu não joguei Warcraft Reforged Eu não joguei Entendeu? Então o que eu quero dizer Pra vocês Essa ferramenta da EA Tá muito legal Eu vejo que ela vai gerar Dezenas de milhares De pessoas sendo demitidas Eu vejo que Conhecendo a EA Conhecendo o histórico da EA Eles não vão utilizar Essa ferramenta Para o bem Eles não vão largar Essa ferramenta Falar galera Usem a ferramenta Tá aqui Tem todos os assets A gente só quer 30% A Steam cobra 30% Das coisas ali Tu imagina se Se você Que é desenvolvedor Tivesse todos os assets Da EA As armas Os personagens E você tivesse que dar 30% pra EA Você não daria Cara De bom grado 50% que seja Eu não sei Eu vejo que a EA Agora tem Dois caminhos Muito nítidos A serem seguidos Um Liberar essa ferramenta Pra galera Cobrar um cut Indiferente do cut Que for Ou liberar apenas Para empresas Parceiras Deles E tudo mais E usar isso Apenas para o mal Entre muitas aspas Mas sei lá Eu gostaria que vocês falassem Sobre o que vocês acham Dessas ferramentas De inteligência Na verdade Tudo é inteligência artificial Na verdade Tudo é um Excel Com IF ELSE dentro Mas tudo é inteligência artificial Hoje Tudo é gerado Proceduralmente Tudo é Parece que as coisas estão Assim Eu vejo que um cenário Desse aqui Pode parecer muito legal No primeiro momento Pra uma pessoa Que não tem experiência Por uma pessoa Que não está nem aí E tudo mais Mas não tem Normalmente não tem Coração Não tem carinho Não tem Eu acho que ainda Bons desenvolvedores Eu já falei isso no passado também Eu vejo que o futuro Da indústria dos jogos Não é isso aqui O futuro da indústria dos jogos Não é jogos AAA Feito com os assets Da EA Ou Diabo A4 O futuro dos jogos São jogos indie São jogos menores São jogos feitos com coração São jogos feitos por pessoas De verdade Como eu e você Sacou? Na minha concepção É isso O futuro dos jogos Está nos jogos indies Está nos jogos menores Tamanho não é documento Complexidade não é documento Assets não é documento Entendeu? Comprei ontem um joguinho aqui Comprei ontem um joguinho aqui Estava jogando agora de manhã Rail 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 R R é mais pra baixo Aqui ó Rail Rail grade Joguinho de trem Joguinho de trenzinho Joguei duas horinhas Que coisinha gostosa De jogar 40 pila 44 pila Olha que delícia Sacou? O futuro dos jogos É isso O futuro dos jogos É isso aqui O futuro dos jogos É joguinho de fazendinha É joguinho menor Não é joguinho Triplo A Space Marine Ultra Mega Blaster 200 milhões investidos Né? Mas sei lá Aqui a gente já está começando A falar outras coisas Tá? Deixa o teu comentário aí Cara Você vê que ferramentas Como essa Tem um uso interessante Será que o medo Dos desenvolvedores Tem algum nexo Ou não tem? Cara Comentem aí Tá? Vindo da EA Vindo da EA A gente sempre fica Com o pé atrás Grande abraço a todos Valeu e Tchau, tchau